Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, e esse versículo vai ser tanto o nosso ponto de partida, nosso início, nossa alavancagem, como também vai determinar o nosso trilho aqui nessa noite. O texto diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu gostaria que você repetisse essa parte onde Jesus cita uma poção das Escrituras do Velho Testamento, especificamente nós estamos falando a respeito de Deuteronômio 8.3. Diga comigo, o ser humano não viverá só de pão. mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Vamos orar. Meu Deus, suplicamos graça, favor, direção do Teu Espírito Santo nessa noite. Oramos que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Oramos que mais do que provocar a mente, a razão, o pensamento, enquanto argumentamos e refletimos juntos, que o Senhor acesse o coração, que o Senhor produza não só entendimento espiritual, mas despertamento, porque queremos corresponder contigo e com a Tua palavra. Oramos por graça e favor, oramos pela ação do Teu Espírito no coração de cada um daqueles que ouvem a Tua palavra, de maneira que ela, de fato, a Deus cumpra o Seu propósito. Nós, de fato, expressamos nesse momento a nossa confiança no Senhor e declaramos desde já que Te damos glória, honra e louvor pela certeza do que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. Fome de quê? E, quando eu olho para esse texto, eu percebo que, quando Jesus diz o homem não viverá só de pão, está implícito que eu e você precisamos do pão, não apenas aquele produto feito a partir do trigo ou de outros grãos, mas a palavra pão, ela conota a ideia de uma maneira generalizada de alimento e de sustento, uma necessidade fisiológica, algo que eu e você precisamos para subsistência na perspectiva natural. Mas Jesus está dizendo que o homem não vai viver só de pão, porque o homem não é só uma estrutura natural. Você é um espírito, você tem uma alma e você vive dentro de um corpo. Jesus, em João 3, 3, diz, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. O novo nascimento é uma experiência espiritual. E, assim como nós precisamos do alimento natural para a nossa carne ter a subsistência, nós também precisamos de um alimento espiritual para que o nosso espírito igualmente tenha a sua subsistência. Agora, quando o Senhor Jesus está falando a respeito disso, Ele nos chama a atenção para algumas verdades. A primeira delas que eu vou destacar aqui, enquanto a gente constrói o raciocínio, é que, então, nós temos dois tipos de alimento. Nós temos o alimento natural e nós temos alimento espiritual. A Bíblia usa muito essa linguagem. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 2, a Bíblia diz como meninos recém-nascidos, como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual a fim de crescer, diz para a salvação. Não só precisamos de alimento para a subsistência, como também para o nosso crescimento. Agora, depois de conversar a respeito dos dois tipos de alimento, eu gostaria, e o propósito não é apenas dizer que existem dois tipos, porque nós já falamos disso, mas nós vamos entender a dinâmica de interação com esses dois. Em segundo lugar, eu quero que a gente possa ter uma discussão aqui a respeito de fome e saciedade. Para depois, em terceiro lugar, eu chamar a sua atenção para algo muito prático ao qual devemos corresponder. E eu vou classificar o terceiro ponto como o poder da abstinência. Então vamos construir uma coisa de cada vez. Ainda introduzindo o assunto, a fome é um dos mais básicos instintos humanos. Já repeti isso nos outros domingos. E é importante que eu e você entendamos que quando Jesus teve fome, porque nós lemos só o capítulo 4, quando Jesus está respondendo a Satanás que o tentou. Mas se você quiser entender o contexto, o capítulo 4 de Mateus começa no versículo 1, dizendo, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, Deus o levou. Em segundo lugar, o propósito era ser tentado. Verso 2 diz assim, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus não foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E porque teria o confronto, jejuou. Essa lógica é muito importante. Não é que ele foi levado para jejuar e porque estava jejuando, teve o confronto. Depois de definir a ordem, o verso 2 diz que depois do jejum de 40 dias e 40 noites, teve fome. E aqui me permita repetir, se você esteve domingo passado, o que eu já falei o domingo anterior, enquanto conversávamos aqui a respeito de jejum. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, isso não é aquela coisa que você sente quando atrasa ou pula uma refeição, que tem muito mais a ver com o hábito e o horário de se alimentar, uma sensação de estômago vazio. Isso não é o que você sente quando pulou a refeição e atrasou muito. E a glicose que você consumiu da primeira refeição do carboidrato já se foi. E agora você tem aquela transição, aquele momento meio estranho, que no aspecto fisiológico, o organismo foi buscar energia no glicogênio armazenado do fígado. Não foi isso que Jesus sentiu. Não foi vontade de comer. O que Jesus sentiu é o processo do fim de um jejum longo como esse, que é a fome literal. É fome quando, depois de uns três dias em jejum na média, tem gente que é antes, tem gente que é mais, seu organismo entra em cetose. O que é a cetose? Não está entrando energia, que vem principalmente de carboidrato. Ele vira uma chave e ele começa a buscar energia das reservas de gordura que nós temos no corpo. Então, quando você pega mesmo um corredor desses, de maratona, esse camarada que é dedicado no esporte, num nível que a maioria de nós não tem noção o que é, ele tem um pequeno, mas tem um percentual de gordura no corpo. Todos precisamos da gordura. E ela serve em alguns de nós. Temos um estoque bem maior, somos bem mais prevenidos. Ela serve também, não só para a funcionalidade do corpo, mas como um estoque. Se você já ouviu falar da dieta cetogênica, a ideia é provocar o mesmo efeito que acontece no jejum. Então, foi buscar reserva de gordura. Eu fiz 40 dias de jejum na água em 2018. No final dos 40, não tive fome. Porque, diferente de Jesus, que andava a pé para todo lugar, tinha uma dieta bem mais saudável do que a minha, eu tinha mais reserva do que ele. A sensação, pude ir mais longe e não fiz, porque simplesmente o prazo que Deus pediu era aquele e eu decidi obedecer. Mas quando a Bíblia diz que ele teve fome, é a fome real. Essa eu nunca senti na vida. Eu não sei se alguém aqui chegou a esse ponto. É quando o processo de inanição começa. É quando, agora que não tem mais reserva de gordura, o organismo vai consumir tecido, vai comer músculo, vai se autoconsumir. E aqui nós temos o que nós podemos chamar do mais primitivo dos nossos instintos sendo despertados. Então, quando você tem vontade de comer algo que já pode servir de tentação, tenta imaginar alguém que chegou nesse nível. Isso aqui é o nível do desespero. É nesse momento que Satanás tenta Jesus, dizendo, transforma as pedras em pão. A Bíblia fala de pessoas que chegaram a esse extremo em períodos de fome, de crise, de escassez de alimento, onde quando os filhos morreram, os pais chegaram a comer a carne do corpo dos filhos. Se isso já nos choca hoje, tenta imaginar para a cultura dos povos antigos, que tratavam como muito mais sagrado essa questão do corpo, do enterro. Isso significa o quê? Que no momento de fome, muito daquilo que são os padrões de valores, desaparecem, porque as pessoas ficam dispostas a fazer qualquer coisa. É nesse momento que Jesus foi tentado. Então, assim, dizer que ele venceu uma proposta de comida é diminuir, e muito, aquilo que ele de fato passou. Aliás, nós precisamos pensar mais do que isso. Satanás não está apenas oferecendo comida. Comida é a maquiagem, porque ele quer explorar uma necessidade natural, fisiológica do corpo, aqui não é só um desejo carnal. Era um momento de necessidade, mas ele apenas maquiou. O que Satanás quer é a mesma coisa que ele fez lá no Éden com Adão. A Bíblia nos mostra A Bíblia nos mostra que na ocasião em que Adão e Eva são tentados, existe um fruto. O fruto acaba sendo a desculpa para provocar um anseio maior, mas ele sabe qual os botões apertar. Com Jesus, a questão não era comer ou não comer. Ele já tinha completado o seu jejum. E daí se ele comesse? Satanás não ofereceu comida. Satanás provocou ele a usar algo que ele decidiu que enquanto estivesse na terra não usaria. Do que estamos falando? Filipenses 2 diz subsistindo na forma de Deus. Cristo não teve o ser igual a Deus, algo ao qual deveria se prender, mas se esvaziou e assumiu a forma humana. O mistério da encarnação precisa ser entendido na perspectiva de que isso lhe dava a autoridade de ser o nosso Redentor. Cristo nasceu como homem, viveu como homem. Tudo que ele fez na terra, ele fez como homem e não com Deus. Os seus milagres foram operados pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que Jesus não usou atributos divinos como a onipresença, não usou onisciência, não usou onipotência. E nesse momento, Satanás está tentando ele, dizendo, se você é o filho de Deus, pega aquilo do qual se abriu mão, o seu poder de Deus, e decida você mesmo transformar as pedras em pão. Ou seja, a proposta é muito mais do que oferecer comida. Oferecer comida é apenas o momento a ser explorado, o que ele quer, levar Jesus na contramão do propósito divino. Satanás não está dizendo para Jesus, transforma a pedra em pão porque eu estou interessado com o seu bem-estar e na sua saúde. É lógico que existe um golpe por trás disso, mascarado, mas existe. E quando Cristo se posiciona e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, depois nós vamos mexer no contexto de Deuteronômio, onde isso foi falado. Jesus não está só dizendo, olha, mais importante do que dar pão para o meu corpo natural é que eu como a palavra de Deus para o meu espírito. Se embora a palavra de Deus, quando eu e você lemos, meditamos, estudamos, é considerado alimento, nós temos que entender que o conceito de alimento aqui é maior do que apenas uma leitura bíblica. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Agora, nós precisamos também ter em mente o que é que está acontecendo aqui. A palavra de Deus se refere a Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 15, a palavra de Deus se refere a Jesus como sendo o último Adão. Em um momento específico, Paulo chama de o segundo Adão. Em Romanos, no capítulo 5, quando Paulo fala de Adão, ele diz que esse prefigurava o que havia de vir. Qual a relação entre eles para Jesus ser simbolizado na pessoa de Adão? Adão era um protótipo, uma cabeça de raça. Deus decidiu que ele seria uma matriz reprodutora. Então, Deus, quando fez o primeiro homem, o fez conforme a sua imagem e semelhança. O que é que Deus queria do primeiro? Que, sendo uma matriz reprodutora, todos os outros que viessem a partir dele reproduzissem a mesma imagem que Deus colocou ali. Tanto que Deus deu a ordem, cada um reproduz segundo a sua espécie. A questão é que, antes de começar a reprodução, o homem pecou. Romano 5,2 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo através do pecado à morte, a morte passou para todo mundo. Esse protótipo passou a estar deformado, o molde foi comprometido e toda a reprodução em série deu ruim, como a gente diria. Quando Cristo vem, ele não vem apenas perdoar os pecados da linhagem de Adão, que agora já nasce em pecado. Ele vem para ser um novo cabeça de raça, para formar uma nova linhagem que manifeste a imagem de Deus, o que era o plano original desde o início. Agora, tanto o primeiro como o último Adão foram tentados. A diferença é que o primeiro Adão cedeu a tentação em que área? Comida. Onde Jesus primeiro foi tentado. Comida. Mas por trás da comida, nos dois casos. O que Satanás queria era a desobediência. Enquanto o primeiro desobedeceu e gerou filhos para a desobediência. O segundo ou o último, porque depois dele não será necessário o outro. Ele obedeceu e ele veio para gerar um DNA e um código de obediência em cada um de nós. Então, por trás dessa palavra ou desse acontecimento tem muito mais do que eu e você imaginamos. E, ao discutir o assunto, eu quero que a gente pense algumas coisas. A primeira delas, a fome, ela é usada na Bíblia de forma alegórica, muitas vezes para expressar um profundo anseio. ou necessidade por algumas coisas. Assim como no natural, a fome nos dirige, a gente consegue ficar obcecado e dar valor àquilo que é a necessidade. No plano espiritual, muitas vezes, essa linguagem é usada para falar a respeito de algo que não apenas nos dirige, não apenas nos motiva, mas nos leva a dar valor e trabalhar em prol daquilo. Então, observe algumas expressões bíblicas. Salmo 42, 2. O salmista diz minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. Palavras de Jesus agora, Mateus, capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Aqui, eu e você começamos a entender que o desenho de fome ou de saciedade não se limita ao que é natural, como eu vou explorar daqui a pouco em segundo lugar. Mas ao falar dessa questão dos dois tipos de alimento, o que eu e você precisamos entender é que o Senhor Jesus não só diz que tem alimento natural, que é essencial para a subsistência do corpo, e tem alimento espiritual, que é essencial para a subsistência do espírito. Mas, na verdade, o propósito de Jesus ao destacar essas coisas, e aí nós vamos percebendo ao longo do seu ensino de forma progressiva, é nos mostrar que isso aqui, que não é errado, pode, em algum momento, concorrer com esse outro aqui do plano espiritual. E aqui que talvez a gente precise começar a desenvolver uma mentalidade de cuidado. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 14, Jesus, na parábola do semeador, diz assim, a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida e os seus frutos não chegam a amadurecer. Outras traduções veem de prazeres, diz os deleites da vida. Quando a gente fala de preocupações da vida e a gente pensa que o Senhor nos chamou a não dar ansioso, a gente diz errado. Mas quando a Bíblia fala de riquezas e de deleites ou prazeres, não está falando de algo que em si mesmo seja ruim. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus tem determinado algumas coisas para o homem e desde o início ele está dizendo eu quero te dar isso para que você tenha prazer nessas coisas. Agora, o que eu e você precisamos entender é que algumas coisas que são lícitas não são pecados. Se nós nos relacionarmos com ela de forma errada, elas têm o poder, como falamos semana passada, de concorrer com essa área da nossa vida que é a área espiritual de relacionamento com Deus. Em Lucas, no capítulo 21, no verso 34, Nosso Senhor diz assim, tenham cuidado. Esse tenham cuidado é preste atenção, fique esperto, abre o olho ou na linguagem de um bom pentecostal, vigie a vaso. Ele diz, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. Jesus está falando que determinados excessos do lado de cá afetam o coração e poderiam nos colocar num lugar, porque o contexto está pronto e preparado para a vinda dele, onde a gente perca a percepção nesse plano espiritual. Então, quando a gente reconhece os dois tipos de alimento, não é só dizer, olha, tem um que serve para isso, tem outro que serve para aquilo, é qual a maneira de lidar com essas coisas. Agora, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que Jesus falou sobre o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, olhando um outro episódio que está registrado em João, no capítulo 4. Onde Jesus chega em Samaria, a Bíblia diz que cansada a viagem, ele para para recompor suas forças, e o versículo 8 de João 4 diz que os discípulos vão até Samaria para comprar alimento. Enquanto Jesus está ali descansando e aguardando a chegada da comida, que é uma necessidade tão real, fisiológica, quanto a de descanso, acontece o diálogo que nós temos registrado na Bíblia entre Jesus e a mulher samaritana junto ao posto de Jacó. E Jesus está lá sendo usado por Deus, liberando palavras sobrenatural de revelação, ministrando a mulher, mas os versos 31 a 34 dizem assim, enquanto isso, os discípulos que já tinham voltado da cidade pediam a Jesus dizendo, mestre, coma, mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos pegar o contexto? Eles estão olhando para a mulher a quem Jesus está ministrando como se isso fosse uma distração do que é mais importante, comer. Jesus está dizendo, não, 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 vocês estão errados. Distração, nesse momento, é a comida natural. Fazer a vontade de Deus que me moveu a ministrar essa mulher vem antes. quando Jesus diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não é apenas você ler Bíblia e alimentar, é você obedecer a vontade que Deus sinaliza por meio da sua palavra. Então nós precisamos entender esse desenho. E Jesus está dizendo, nesse momento, não é só o tempo comendo, mas o nível do foco que vocês dão, e diz, vai perturbar vocês. Jesus diz, levante os olhos de vocês, veja os campos brancos para colheito. O que é que ele está dizendo? Em outras palavras, contextualizando, usando a linguagem contemporânea, ele está dizendo, para de olhar para o próprio umbigo. O Senhor diz, vocês estão tão focados em vocês e nessas necessidades naturais que vocês não conseguem enxergar a necessidade dos outros. Então nós percebemos algumas verdades aqui, primeiro, deixa eu destacar, isso não faz do alimento em si algo errado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, se não me engano, verso 13, Paulo diz, Deus fez o estômago para os alimentos e os alimentos para o estômago. Quando Deus criou o homem, ele disse, vocês podem comer de todas as árvores, menos 10. Depois do dilúvio, Deus ordena que os homens comam também carne. Quando estamos falando de alimentação, nós temos que entender que não é só algo legítimo, nós podemos pensar além desse nível. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 10, guardia-se deereço, Deuteronômio 8, porque eu vou mexer muito Deuteronômio 8 aqui. Deus diz assim, através de Moisés para os israelitas que estavam indo para a terra prometida, Ele diz, vocês comerão, ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Deus está dizendo, vocês vão entrar num lugar de fartura e na hora que vocês comerem e se fartarem, vocês vão dar glória a Deus. Eu não sei você, mas tem comida que eu como, que eu agradeço antes e depois. não é só a oração de antes, tem umas que a gente ainda dá uns glórias no meio. Deus não está dizendo que isso necessariamente seja algo errado, Ele está dizendo que pode ser uma benção dEle na nossa vida e que pode sintonizar o nosso coração com Ele, inclusive com gratidão. Nós citamos muito Neemias 8,10, alegria do Senhor é a vossa força. Sabe qual é o contexto? O contexto é banquetear. Neemias 8,10, a Nova Almeida atualizada, diz assim, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. As traduções mais antigas, por literalidade, diz assim, comei carnes gordas e bebei bebidas doces. Carne gorda, não sei o que vem na sua cabeça, mas eu já imagino uma picanha. Aceitaria um cupim, alguma outra coisa, mas naquele momento Ele está dizendo, vamos reunir para festar. Ele diz assim, mandem poções aos que não têm nada preparado para si, que ninguém fique sem a festa da comida, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Ele está dizendo que isso que nós fazemos naturalmente, entre família, com amigos, podemos fazer, entre irmãos, que é a família da fé, nós também podemos fazer com o coração para Deus. Então vamos deixar claro que eu não estou falando de algo que em si seja ilícito. Nós vamos mexer também no assunto de fartura, não só de pão, mas de condições, de finanças. não existe nenhum problema com o crente que enriquece, a menos que ele se relacione com isso da forma errada. A Bíblia não diz que o dinheiro é um problema, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ué, alguém pode não ter dinheiro e além de quebrado, amá-lo. Ele, além de falido, tem um problema sério que é a raiz de todos os males. Alguém pode ter dinheiro e não amá-lo. O Salmo 62, 10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Ela por si não é algo ruim, mas pode haver uma maneira errada de relacionar com aquilo que pode ser lícito. Então, dito isso, o que é que eu e você precisamos entender? Que apesar de Deus querer nos favorecer nessas áreas naturais também, Ele quer que a gente sempre esteja atento para que isso não nos afete em relação ao lado de cá. Aos 15 anos de idade, meu coração começou a despertar para Deus, para viver o sobrenatural depois de ter sido cheio do Espírito Santo. De vez em quando as pessoas me perguntam, pastor, depois da Bíblia, qual o livro que mais impactou a sua vida? Responde sem te dubiar e hoje ainda trouxe para mostrar. O Vinho Novo é Melhor, de Robert Thon. Uma publicação da Editora Vida, é a biografia desse sul-africano Robert Thon. Na época, eu lembro que alguém falou, olha, você está com cedo sobrenatural, você tem que ler esse livro, vai pilhar você. Até hoje, o descritivo da contracapa é o mesmo. essa é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Eu fiquei empolgado, falei, vou ler o livro. Parei de contar quantas vezes eu li na de número 17. Eu sei que já foi vinte e tantas. Por que o livro me inspirou? Em primeiro lugar, eu vi alguém vivendo aquela realidade do livro de Atos em tempos modernos. E muitas dessas coisas me inspiravam. Eu queria chegar lá, eu queria alcançar isso. Mas naquela época, eu contei semana passada, que o meu primeiro jejum, eu pulei só o almoço, e ainda tomei o refrigerante, com medo de morrer, se não botasse alguma coisa para dentro. Eu estava ainda descobrindo o que era o jejum de um dia, de quase o dia todo, para depois chegar no dia todo. Aí eu estou lendo o livro, nessa edição, que é a mais recente, está entre a página 98 e 100. Ele conta uma experiência, das muitas, que o livro está recheado, extraordinária. Ele diz que Deus orientou a jejuar por 14 dias. na época, isso para mim era o absurdo dos absurdos, o impossível dos impossíveis. Eu dizia, não, isso tem que ser um negócio muito sobrenatural. Eu pensava, Jesus fez 40 porque era Jesus. Quer dizer, imaginando que ele não fez isso como homem. Ele diz que quando chega o décimo segundo dia, está perto já do final, ele começa a sentir não só a fome muito grande, mas ele descreve isso como câimbras, abdominais, estomacais, e ele começa a sofrer com aquilo de uma maneira que diz, não consigo ir até o fim. E desesperado, ele começa a orar e dizer, senhor, o senhor tem que me alimentar, o senhor tem que me alimentar. Por quê? Ele entendia que se deu, pediu 14, não era para parar com 12. Quando alguém entra num jejum porque quer fazer, eu digo, passou mal, para. Depois você descobre se foi zeloso demais ou não. Parei um jejum uma vez no nuno dia, porque eu passei mal e depois conversando com o médico, ele falou, você ficaria bom terminando ou não terminando? O que aconteceu com você foi isso, a situação era essa, eu falei, tarde demais. Mas eu sempre aconselho os erros. Mas ele está dizendo, se o senhor pediu, eu vou até o fim. E ele está ali orando, o senhor tem que me alimentar? Tem. E, de repente, ele abre o olho, tem um anjo em pé na frente dele, segurando uma bandeja toda trabalhada, cheia de fruto. Ele pensou que era alucinação, coisa da fome. Continua orando, mas ele abre o olho toda hora, o anjo continua lá. De repente, ele presta atenção no anjo e no que ele está segurando na bandeja de fruto. E sem uma comunicação verbal, ele entende. E está orando para Deus alimentá-lo. Apareceu um ser celestial com um alimento. Ele simplesmente encosta a cabeça para trás na cadeira, abre a boca, o anjo vem e despeja a bandeja. Ele diz, eu não tinha que morder, eu não tinha que mastigar. Aquilo entrou. Sumiram as câimbras, sumiu a fome. Ele falou, eu fui fortalecido e não é apenas isso. Fui cheio do Espírito Santo. Ele descreve aquela cena, termina com ele rolando no chão de tanto rir, vivendo um gozo no espírito indescritivo. Eu falei para Deus, na hora que eu li, eu falei, comer é legal e dá uma alegria, mas essa parada aqui é doida. Eu falei para Deus, eu quero isso. E na minha cabeça é, se para chegar a isso eu preciso jejuar, vou jejuar. O livro não diz que é uma troca. Mas o que eu descobri com o tempo, mesmo não tendo entendido o princípio na época, mesmo tendo chegado a uma conclusão errada, é que o jejum seria uma grande ferramenta para nos ajudar a sair desse lugar para isso. E daqui a pouco eu vou chegar lá. Vamos primeiro discutir aqui em segundo lugar o elemento fome e saciedade. No sermão do monte, registrado por Lucas, Lucas capítulo 6, essa informação só está em Lucas, não em Mateus, desse detalhe, foi Lucas que registrou. E diz assim, Jesus falando, Lucas 6, verso 21, Bem-aventurados são vocês que agora têm fome porque serão saciados. Mas no verso 25, Jesus diz assim, Ai de vocês que agora estão fartos porque vocês vão passar fome. Jesus tinha um estilo e uma didática de fazer não só comparações, mas contrastes. Por exemplo, no livro do Apocalipse, nas cartas às igrejas da Ásia, falando com a igreja de Esmirna em Apocalipse 2, 9, ele diz, conheça a sua pobreza embora você seja rico. Mas para a igreja de Laodicea em Apocalipse 3, 17, ele diz o seguinte, você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é miserável. Aí diz, você se vê como pobre, eu te vejo como rico, você se vê como rico, eu te vejo como pobre. Não é que ele é do contra. Essa igreja estava dizendo, nós somos pobres no aspecto natural, mas ele falou, aos meus olhos, eu vejo riqueza. Ele está falando do espiritual. Parece que eles eram ricos mesmo, não tinha falta de nada, não precisava de nada, mas o senhor diz, aos meus olhos, vocês são pobres. A questão de riqueza ou pobreza espiritual não é que ela tem que ser o inverso do seu status natural. Nós precisamos entender isso numa perspectiva diferente, daqui a pouco eu vou explorar. Mas Jesus está dizendo que muitas vezes o natural pode afetar o espiritual. Daqui a pouco explico essa parte, vamos voltar para a questão da comida. quando eu lia, bem-aventurados são vocês que têm fome que serão fartos, eu pensava que Jesus estava falando de fome literal. Vocês estão com o estômago erroncando, daqui a pouco eu vou trazer provisão e saciar vocês. Mas se o que Jesus está falando aqui é natural, na hora que ele fala, aí de vocês estão fartos porque terão fome, também tem que ser natural. E aí não faz sentido. Porque Jesus está dizendo, está com fome, eu te recompenso com comida. mas ele vira porque está o estômago cheio e você, eu te amaldiçoo com fome. Qual é a culpa de alguém estar farto? O próprio Deus em alguns momentos diz, vocês vão comer, vão se fartar. Estar farto não é necessariamente algo errado. Até porque se a gente pensar desse jeito, Jesus criou um loop sem fim. Bem-aventurados, vocês estão com fome porque serão fartos. Agora, a hora que ele está saciado, ele vem para o lado de cá. Diz, agora, ai de você porque está saciado, mesmo que eu tenha te saciado. Você vai ter fome. A hora que ele tem fome, ele volta para o lado de cá. Se você olhar só a perspectiva natural e não entender que o jogo de palavras fome e saciedade no ensino de Jesus às vezes remete mais a questões espirituais do que naturais, nós vamos ter um problema. Ele olha para esse povo e pode ser que ele explorou a fome literal. Na segunda multiplicação de pães, Jesus falou, estou com compaixão da multidão. Faz três dias que eles estão comigo sem ter o que comer. Se eu despedi-los agora, vão desfalecer pelo caminho, não vão aguentar. Muito se é fazer, uma viagem longa. Esse povo estava com tanta fome de Deus e das palavras de Deus que muitas vezes não estava preocupado nem com o alimento. É para essa turma que Jesus olha e diz, essa fome espiritual será honrada com saciedade espiritual. Mas ele vira aqui e diz, aí de vocês estão fartos. Ele não está falando do estômago. Ele está falando de uma alma cheia. Cheia do quê? de bobagem, de porcaria, de doce e chocolate que a criança comeu antes do almoço. E a hora que chega a hora de comer a refeição correta, não tem interesse. Alguns anos atrás, eu recebi a ligação de um amigo, um pastor amigo, pregador. Ele estava pregando em Santa Catarina, ia pregar em São Paulo, estava fazendo o trajeto de carro, ele me liga e diz, amigo, vou passar por Curitiba, mas pelo tempo de viagem, o compromisso que eu tenho, eu não posso parar. Mas nós decidimos almoçar em Curitiba, o grupo que está no carro. E se você conseguisse me encontrar na churrascaria tal, na rodovia, eu ficaria muito feliz de poder te dar um abraço, te ver. Não sei como está o seu tempo. Falei, amigo, você me perguntou num dia que dá para ajeitar as coisas. Me diz o horário, vocês vão estar lá. Falei, olha, nós estamos em tal lugar, estou imaginando que mais ou menos uma hora a gente chega. Era perto de uma, perto de duas, eu estava lá. Cheguei, dei o abraço nele, nos amigos, sentamos, começamos a conversar e eles estão comendo. E chegou uma picanha ajeitada. E aí os caras disseram, você quer uma picanha? Não, obrigado. Não, 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 come com a gente, não, obrigado. Aí eu falei, desculpa, está jejuando. Falei, não. Falei, então, porque você não quer a picanha? Falei, maluco, quando tu me ligou, eu já tinha comido até quase sair pelas orelhas. Pensa, no almoço não foi normal. Pensa, no almoço estava bom. E eu comia até mais do que devia. Eu estou tão satisfeito que eu olho para esse negócio não me empolga. Qualquer outro momento talvez me empolgaria, mas agora que eu estou de barriga cheia, não. Por que eu estou dizendo isso? É o mesmo exemplo de quando nossas mães não deixavam comer antes da refeição. Se você se enche de alguma coisa, você não vai ter apetite para outra coisa, ainda que essa seja mais importante e necessária. Quem está entendendo, diga a mim. Quando a Bíblia fala a respeito disso, ela pode nos mostrar, e aqui nós vamos entender que nós não vamos falar só de fartura de comida, de todo tipo de fartura. A fartura tanto pode ser bênção como pode nos enredar se nós não soubermos lidar com essas questões naturais. Quando Jesus diz para uma igreja olha, você é pobre, mas é rica, e a outra de você é rica, mas é pobre, ele não está dizendo que vai sempre nos considerar pelo status invertido. Alguém pode ser pobre material e pobre espiritual. Alguém pode ser rico material e rico espiritual. Mas o que eu e você precisamos entender é que às vezes uma condição pode contribuir com a outra. Como? Vamos entender algumas verdades e a gente precisa voltar para o bendito Deuteronômio 8. Eu citei antes o verso 10, vocês comerão, se fartarão, louvarão a Deus. Mas se a gente continuar a leitura de Deuteronômio 8, e eu quero pegar agora do verso 11 ao 14, que é a continuação exata de Deus dizendo, vou dar comida fata, vocês vão se alegrar nisso, vão bem dizer meu nome. Na sequência, no verso 11 a 14, Deus diz, tenham cuidado. De novo ele está dizendo, preste atenção, abre o olho, fique esperto, vigia vaso. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Peraí Deus, o Senhor está dizendo que acabou de abençoar esse povo, que eles se fartaram com a sua bênção, estão felizes, até te louvarem. E agora eles podem te esquecer. Como? Vamos continuar lendo. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro e ser abundante em tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo, vou dar esse negócio aqui para vocês, porque eu quero abençoá-los com o melhor, mas prestem atenção que até a minha dádiva, a minha bênção pode enredar vocês. Se vocês enchem a alma de vocês de tal forma com essas coisas, vocês podem simplesmente perder o apetite, a conexão e a percepção daquilo que é espiritual. Quem está entendendo, diga a mim. Agora vamos ampliar e falar não só de alimento. Vou pedir que você me acompanhe, não é necessariamente uma volta, é um desvio rápido para que a gente amplie o entendimento do que estamos falando sobre fome e saciedade. Se você puder, me acompanhe em Marcos, capítulo 10, e nós vamos ler junto dos versículos 21 até o 30. Enquanto você abre e localiza, vamos lembrar o assunto, Jesus se encontra com alguém que a Bíblia não dá o nome, nós o conhecemos apenas como o jovem rico. Ele vem ao Senhor desejoso de algo mais do que ele tem vivido. O que eu preciso para viver a vida eterna? Jesus diz, guarda os mandamentos. Ele falou, tenho feito isso minha vida toda. A Bíblia diz no verso 21 assim, e Jesus olhando para ele com amor, disse. Outras versões dizem que Jesus olhando o amor. Ou seja, o que Jesus vai falar na sequência é uma expressão de amor, de quem quer o melhor para o outro. O que Jesus vai fazer na sequência não é trolar o rapaz, o jovem rico. Não é que Jesus acordou aquele dia resmungando, hoje é dia de maldade. O que eu posso fazer para azar a vida de alguém? Ele o amou e disse, então você quer algo maior? Verso 21 diz assim, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Esse depois vem e siga-me. Jesus está dizendo, mais do que só você alcançar a vida eterna e o que o seu coração almeja e tem fome, eu vou te chamar para um privilégio maior. Eu quero que você venha ser um dos meus discípulos. Não sabemos se esse convite o incluiria no número dos doze, num grupo como dos setenta, mas é um convite diferenciado. Só que o verso 22 arremata a história assim, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. basicamente, ele olha para Jesus e diz, eu queria esse negócio, mas não tanto quanto eu quero esse. E essa outra coisa se revelou tendo o poder de exercer controle sobre ele. Quando o rapaz vai embora triste, como quem diz, não dou conta, isso não está na minha alçada. Jesus faz disso um momento didático, verso 23 diz, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Muitas vezes a gente finge que essa frase não existe, não está no evangelho, mas foi proferida por Jesus. O verso 24 diz, os discípulos estranharam essas palavras, como eu e você, muitas vezes lendo a Bíblia, estranhamos, mas Jesus insistiu em dizer, tipo assim, não vou deixar passar batido ou desaparcebido. Jesus volta a reforçar. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando Jesus bota essa ênfase, como os discípulos reagem? Verso 26 diz, eles ficaram muito admirados dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente, agora, nessa vida, cem vezes mais, casas, irmãos e irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo futuro, receberá a vida eterna. O que é que nós podemos aprender dessas lições que Jesus propôs aqui, que combinam com o que nós estamos falando de fome ou saciedade, ou que ampliam o nosso entendimento? Primeiro lugar, vamos explorar a origem do que Jesus classificou como a dificuldade dos que têm riqueza de herdar o reino de Deus. Jesus não está falando de algo que é da parte de Deus. Não é que Deus olhou para o pobre e falou, tu já sofreu bastante, vou facilitar a tua vida, e olhou para o rico, falou, você, eu vou implicar contigo e vou dificultar. Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia nos orienta a não fazer distinção, acepção de pessoas, inclusive dá exemplos de não tratar diferente o rico do pobre. Isso não é para desmerecer o pobre em relação ao rico, também não é para desmerecer o rico em relação ao pobre. E Deus não mandaria eu e você fazer alguma coisa que ele mesmo não faça. Então, a dificuldade não é causada por Deus. Logo, conclui-se que a dificuldade vem de onde? O rico dificulta a si mesmo e a sua entrada no reino de Deus. Agora, a pergunta a ser feita é como ou por que ele dificulta. Mas para chegar lá, vamos primeiro fazer uma distinção entre dificuldade e impossibilidade. Onde Jesus bate nessa tecla e os discípulos dizem quem é que vai salvar no final das contas? Jesus diz isso é humanamente possível, mas para Deus tudo é possível. Jesus está dizendo que o rico tem diante de si não é uma impossibilidade, senão nenhum rico seria salvo. Jesus falou que nós temos uma dificuldade. Agora, dificuldade é humana, a possibilidade vem de quem? de Deus. Jesus está dizendo para Deus tudo é possível. Se esse rico se posicionar, Deus possibilita ele para que ele vença a sua dificuldade. Então, dificuldade do homem, possibilidade de Deus. Dito isso, vamos continuar. Qual outra lição? Por que, então, muitos ricos têm dificuldade? Porque eles satisfazem sua alma com as riquezas e já não há apetite para aquilo que é espiritual. Foi por isso que o jovem rico diz, não dou conta. ele diz, eu sinto falta de alguma coisa, mas isso aqui me preenche mais do que o senhor está me oferecendo. Aí você vai entender em Lucas 12, quando Jesus fala a respeito de um rico insensato e naquela alegoria que ele propõe, esse cara diz, vou destruir meus celeiros, vou fazer outros maiores. Olha o que Lucas 12, 19 diz. Jesus fala assim, é o rico falando, Jesus cita, então direi a minha alma. Com o que que ele está falando? consigo mesmo, mas especificamente com a sua alma. Então direi a minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Eu vou dizer para a minha alma, aproveita, desfruta que essas coisas te enchem. Nós vamos entender que muito dessa abundância no natural, seja fartura de comida, de bens, de conforto, podem gerar um nível de satisfação que ao mesmo tempo nos impeçam de reconhecer a verdadeira fome ou verdadeiro anseio que deveria nos levar para o lugar certo. Quando a gente considera isso, o que é que nós precisamos focar? Não só o problema, não é só falar do veneno, mas qual o antídoto, qual o remédio? Na hora que os discípulos entendem, eles replicam, nós largamos mão de tudo para te seguir. abandonamos tudo. Não titubeamos como esse camarada fez. E aí que Jesus diz, em verdade, versos 29 e 30, ele diz, em verdade, eles dizem, não há ninguém que tenha deixado, vou resumir aquilo que ele diz com tudo, e dizem que não receba já no presente, depois ele diz, no mundo por vir, ou seja, temos bênção e recompensa agora, teremos bênção e recompensa depois, e diz que não receba no tempo presente cem vezes, mais casas, irmãos e irmãs, mães, filhos, com perseguições, tem gente orando pelo cem vezes mais, mas não está pedindo a parte da perseguição, e diz, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Jesus não está dizendo que se você abrir o mão das coisas aqui, é um passe livre, garantido para a vida eterna. Isso seria salvação por mérito e obras, contradiz a espinha do assal da revelação bíblica da nossa soterologia, doutrina da salvação. Jesus não está dizendo que abrir mão do que é natural garante a entrada, ele está dizendo abrir mão do que é natural, abre os seus olhos para que você valorize o que é espiritual, e por isso, focado em perseguir aquele de lá, o espiritual e não natural, você sim vai conseguir trilhar em direção à vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se eu e você compreendemos esse desenho, aí nós temos que entender essa renúncia que os discípulos fizeram e impuseram sobre si mesmos. Isso me leva ao meu terceiro e último tópico da mensagem, que é o poder da abstinência. Eu quero continuar em Deuteronômio 8. Eu citei Deuteronômio 8.10, vocês comerão, se votarão, louvarão o seu Deus, depois de 11 a 14, todo cuidado para que essas coisas não nos desconectem. Mas isso tudo é parte de um contexto que começa lá no início do capítulo. E se você puder, abra a Bíblia e me acompanhe em Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. Aqui nós temos uma chave importante. Neles, Jesus diz assim, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. é Deus no comando, é Deus guiando. Agora ele diz, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. agora ele repete a questão da humilhação e diz, ele humilhou vocês. Você pode repetir isso comigo? Diga, humilhou. Moisés continua falando da parte do Senhor e diz, ele os deixou passar fome. Você pode repetir isso comigo? Diga, passar fome. Mas ele diz também assim, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e nem o pai de vocês conheciam. aí ele adiciona aqui um indicativo de propósito para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Esse é o texto que Jesus citou lá. Não dá para a gente falar de Mateus 4 sem mexer em Deuteronômio 8. Agora, vamos entender aqui. Moisés está dizendo, Deus, o mesmo Deus está guiando vocês, está interessado o melhor de vocês, que vai levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Antes de introduzi-los na fartura, primeiro ele provou o coração de vocês na humilhação e na fome. Eu falei no primeiro domingo do mês que Deus não nos prova para saber quem somos, Ele sabe tudo. Deus nos prova para que a gente saiba quem a gente é. E deixe-te dizer, a provação tem o poder de trazer à tona o que realmente está dentro de nós. Agora, antes de explorar esse assunto que eu volto aqui a pouco, Jesus está dizendo que todo esse propósito de humilhação, de fome e de certas privações era para gerar uma compreensão do valor do que está do lado de cá. Para que vocês compreendessem que o homem não vive só dessas coisas. De vez em quando ele está dizendo, Deus tem que te ajudar a dar um perdido numa dessas áreas para que você consiga entender esse outro aspecto do lado de cá que é o espiritual. Então, o maná, alguns, muitas vezes, quando ele diz o homem não vive só de pão, mas do que procede da boca de Deus, ele está falando do maná. Jesus interpreta o maná como a figura da palavra de Deus, do pão espiritual, mas alguns discutem se proceder da boca de Deus é que o maná saia mesmo, literalmente, da boca de Deus ou se é porque Deus deu uma palavra de criação. De qualquer forma, no Novo Testamento, toda a sua aplicação está relacionada com a palavra de Deus. Mas qual o paralelo que nós podemos tomar dessa afirmação para nós hoje? Considerando que Paulo diz aos corintios que tudo quanto foi escrito, diz aos romanos, tudo quanto foi escrito, para nós, o ensino foi escrito, que ele diz aos corintios que essas coisas que aconteciam em Israel foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo, o que é que nós podemos tomar aqui como paralelo? Quando eu falo do poder da abstinência, nós precisamos entender que existem determinados prazeres que são lícitos, não estamos falando de pecado e coisa ilícita, isso aqui nem deveria ser cogitado. Agora, quando falamos de coisas listas, tem coisas que Deus deu que não é pecado. Por exemplo, no livro de Eclesiastes, Deus fala para o homem, goza a vida com a mulher que você ama. desde o início, quando Deus abençoa o homem com a esposa, ele está dizendo quero que você curta o negócio. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo escreve, dando uma instrução aos casados. Primeiro ele diz, cada homem tem a sua própria esposa, cada esposa tem o seu próprio marido, porque qualquer relação sexual fora do casamento, a Bíblia classifica como imoralidade. Isso tem levado alguns ao longo do tempo a dizer o sexo é ruim, é sujo, é nojento, é pecaminoso. Não, se feito fora do padrão de Deus, dentro do casamento, é uma benção de Deus, é uma dádiva e é para deleite, porque a Bíblia determina uma frequência que não é só para reprodução, como alguns tentam insinuar. Então Deus está dizendo, eu quero que vocês tenham deleite, é um deleite legítimo. Paulo diz, o marido não tem domínio sobre seu corpo e sim a esposa, vice-versa. Qual é a ideia? Ele chega no versículo 5 e diz, não vos priveis um ao outro. Ele está dizendo, um não tem direito de boicotar o outro, a festa tem que rolar com intensidade na vida do crente e tem que ter avivamento nessa área também. Acredite ou não, isso é bíblico. Mas quando ele diz, não vos priveis um ao outro, ele diz, a não ser, aí não é atitude de boicote, e diz, a não ser, talvez, de comum acordo e por um pouco de tempo. então ele está dizendo, isso aqui não é regra, mas é exceção. A exceção cabe onde? Os dois entraram num acordo. Não é estilo de vida, não é permanente, é um período. E para quê? Ele diz, a fim de vos dedicardes à oração. Pastor, o senhor está dizendo que o casal, que tem o avivamento normal do dia a dia, não pode orar? Não. Eles vão orar e vão ter resposta. Mas aqui, Paulo está falando de um nível mais profundo, uma dedicação. Entrar no lugar mais profundo. Ele diz, algumas vezes, viver os deleites do plano espiritual requer a gente dar um tempo nos deleites lícitos. Não é porque eles são errados, mas porque muitas vezes encheram, fizeram tanto a nossa alma que nos desligam da percepção do lado de cá. Quem está entendendo, diga amém. Então, isso é uma abstinência autoimposta. O casal pode se dedicar, quer ter, ou queremos ter um tempo melhor na presença de Deus. Quando a gente começa, enxergar isso, e é por aí que o jejum entra, nós temos que entender que ao longo da história, Deus sempre trabalhou esses conceitos. Esse é um exemplo. Em números, no capítulo 6, Deus propõe e regulamenta o voto do Nazireu. A palavra Nazar, traduzida como Nazireu, significa consagrado. Esse camarada queria se dedicar a Deus num nível diferenciado. Então, ele se autoimporia algumas privações e abstinências. Não podia cortar o cabelo, não podia ter contato com o morto e nem o enterro da família, mas não podia beber, nem comer nada que viesse da uva. Significa que a uva tem algum problema espiritual, te amaldiçou? Não. É porque era uma das coisas prediletas na cultura alimentar daquele povo. Deus está dizendo, você vai abrir mão de um deleite específico. Não é um sacrifício que você fez que te faz merecedor de algo. ao abrir mão desse deleite, você está cultivando uma mentalidade. A verdadeira dimensão de prazer não está aqui no natural. Ela está aqui no Deus que eu estou me consagrando para buscar. Isso aqui nos ajuda a criar uma cultura, uma mentalidade, dizer, eu não me satisfaço com isso aqui. Isso aqui não é tudo que Deus ofereceu para mim. Eu estou disposto a abrir mão desse, para nunca abrir mão desse outro do lado de lá. Quem está entendendo, diga amém. Números capítulo 30. Deus instituiu uma lei regulamentando os votos. O que era o voto? Era algo que a pessoa fazia para afligir a alma. Não é porque ia melhorar a vida dela no natural. Ela ia por meio de um voto se impor uma restrição, uma privação, uma abstinência. Por que Deus falava dessas coisas? Porque Ele está dizendo, em algum momento, até aquilo de bom que eu ofereço a vocês, pode, de alguma forma, se você empolgar e encher demais sua alma com isso, quando chegar aqui, você, de repente, vai se perceber sem apetite ou sem percepção. E aí que nós temos que entender a disciplina ou o que eu vou chamar a prática ou a cultura do jejum. Jejuar não é um sacrifício que você faz, Deus olha e diz, que impressionado com você, você merece uma benção. Não há moeda de troca. Não há barganha. Senhor, te dê isso. E o que o Senhor vai me dar agora, já que eu passei fome? O jejum, no contexto bíblico, não tem a ver com isso. Quando Deus fala sobre os israelitas, Ele diz assim, Ele humilhou. Ele fez vocês passar fome. Humilhou vocês. Há uma associação na Bíblia entre jejum e humilhação. Salmo 35, 13. Davi diz, eu humilhava a minha alma com jejum. Daniel 10, 12. O anjo diz para ele, desde o início do jejum, ele se retrata ao período desde que você dispôs o coração a se humilhar diante de Deus. A palavra jejum às vezes aparece na Bíblia, não com essa definição, mas como afligir ou humilhar a alma. É um momento de humilhação. Todinha uma pessoa falou para mim, não, você não gosta de jejuar porque eu não me sinto bem. Falei, alô, quem é que sente bem jejuando? A gente jejua para mortificar a carne, para afligir a alma, não é para sentir bem. É só para lembrar que nossas gratificações não estão nesse plano natural e terreno. A Bíblia diz que Deus os fez passar fome. O jejum não faz fazer o quê? Outro dia eu falei, não, pastor, eu não jejum porque eu passo fome. Eu falei, criatura. A palavra nesteia, traduzida do grego no Novo Testamento como jejum, o ne é um negativo. Estil, que é as duas palavras emendadas e conjugadas, é privação de comida. Falei, jejum é isso, é passar fome. Mas de vez em quando eu falo, não, pastor, eu não jejumo porque daí eu peco. Falei, como é que é? Não, eu fico muito irritado. Eu falei, o jejum não faz você pecar. O jejum expõe quem você é. Em algum momento no jejum prolongado ele vai tirar o melhor de você, mas antes disso ele vai expor o pior de você. Eu fiquei impressionado. Um livro que me empolgou muito para jejuar ao longo do tempo, principalmente em jejuns prolongados, é o Poder Secreto da Oração e do Jejum de uma rechávida. Esse cara fez 30 vezes jejuns de 40 dias. Pensa num cara que tem autoridade para falar. Ele conta de uma ocasião onde no meio do jejum longo ele levou uma fechada no trânsito. Ele abriu a janela e fez um sinal com um certo dedo que ninguém deveria fazer, muito menos um crente que dizer um pastor e um homem de Deus jejuando. Ele dizia o pior, ele falou, eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu fiz o dia que eu estava jejuando. O jejum tem a capacidade de expor e denunciar aquilo que está dentro de você. Gente, eu não quero parecer quando a gente conta aqui que fez jejum longo que o pastor sempre funcionou. Outro dia um falou, não pastor, eu fico frustrado porque muitas vezes não aguento jejum. Eu falei, eu te dou uma lista maior do que a sua dos que eu não aguentei. O jejum revela o que te controla e muitas vezes nós vamos descobrir que a comida exerce um controle sobre nós, maior do que nós imaginamos, de que a necessidade de prazer e gratificação carnal é maior do que nós imaginamos. Quando você ainda falha sozinho, você abafa o caso. Mas quando você fala em grupo? Eu quando morava em Guarapuava, no início do meu ministério pastoral, chamei toda a liderança, meus discípulos próximos, pastores de outra cidade, falei, todo mundo, três dias no mato, enfiado no jejum, oração. E a gente tinha uma mania besta naquela época de moleque imaturo, de ficar provocando o outro, principalmente no segundo dia do jejum, que quem não passou o processo de desintoxicação antes sofre. Aí naquela hora a gente começava, imagina agora um frango assado. Meu Deus! Aí o outro dizia, imagina uma pizza de frango catupiry, meu Deus! Aí o outro, imagina, e a gente está naquela brincadeira besta, porque nós estamos no meio do mato. Não tem, não tem uma geladeira para não cair, não tinha nada. A gente estava literalmente numa fazenda, numa casa assim, vazia, e naquele momento nós estamos, vamos brincar à vontade, ninguém vai ter problema. Até que um fala assim, imagina agora um X salada do Lagoa Lanches. Nem existe mais, mas na época era o top. Quando o cara falou isso, ninguém falou, meu Deus! Foi um silêncio. Quando eu vi aquele silêncio eu falei, entrou. Essa pegou todo mundo. Aí deu uns minutos, todo mundo quieto. Aí um levanta e fala assim, olha, se alguém quiser buscar, está aqui a chave da minha caminhonete. Tinha chovido, a gente não conseguia nem sair com os carros porque atolava. Mas era o único que estava de caminhonete. Falou, está aqui a chave da minha caminhonete, quatro por quatro. E eu dou o dinheiro, banco de todo mundo. Eu levantei e dei um sermão em todo mundo. Falei, vocês são um bando de carnal. Nós viemos aqui jejuar, buscar Deus. Já não basta brincar com comida. Agora, vocês, em vez de defender o jejum, ouve o cara falar isso, fica tudo que é, todo mundo baixando a cabeça envergonhado. Aí, depois que eu dei a bronca, todo mundo eu parei. Falei, mas tu está falando sério? Aí, ele não sabia se era uma pegadinha. Falou, estou. Falei, me dá a caminhonete e o dinheiro. Quem busca sou eu. Nem eu aguentei, irmão. A hora que eu vi que tinha uma saída, que o negócio estava fácil. Caiu a casa no segundo dia. Outro dia, alguém falou, pastor, vocês foram embora. Falei, não, jejum no terceiro dia. Foi um jejum de dois, um jejum de um. Mas não foi de três. Eu posso te contar um monte. Mas a questão é que nós precisamos aprender a crescer. E que Deus, às vezes, permite que essas coisas venham à tona para a gente ver o que é que nos controla. E quando você entende que o jejum tem o poder de humilhar, de passar fome e com isso trazer à tona, ele, na verdade, não é necessariamente algo ruim. Pode ser ruim no início. Mas ele pode nos conduzir a algo bom. Qual era a lição final? Compreender que o homem não vive só de pão. mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você imagina se eu e você fôssemos desesperados pelo alimento espiritual como nós somos controlados pelo natural? Você consegue imaginar o nível de cristianismo que eu e você viríamos? É por isso que eu estou perguntando hoje fome de quê? Só que a razão pela qual muitas vezes nós não conseguimos ter essa fome que deveria do lado de cá é porque a gente encheu a alma do mundo de porcaria. Agora, preste atenção. Não estou falando que as pessoas têm tendência aos extremos. Então, tem aqueles que pregam o evangelho onde tudo é tão espiritualizado que você não pode ter nenhum prazer. Tem aqueles que pregam o evangelho onde Deus só quer abençoar, te dá isso aqui. Parece que o outro lado não é importante. A maturidade exige um certo equilíbrio. E nós precisamos entender como Deus lida conosco. Quando eu tinha 39 anos de idade, 10 anos atrás, um dia eu estava tendo uma conversa com a minha mulher, eu falei, meu amor, eu tenho um projeto até os 50 anos que é importante que você saiba. O projeto é meu, não é da família, mas é importante que você saiba. Falei, até os 50 anos vão me dar uma motona daquelas, não uma motinha, uma motona. Essas custas, estão ajeitadas. Falei aquilo porque eu tinha visto de um monte de amigo mais velho que eu chegando perto dos 50, parece que é uma necessidade de se divertir. Diz que o homem vai crescendo, só muda os brinquedos, amadurecer, que é bom. Aí falei para ela, resolvi, ela me olhou e falou assim, por que esperar até os 50? Por que não os 40? Falei, mulher, eu gosto de você. Falei, nunca pensei nisso, eu tinha planejado por 50. A conversa morreu ali, esqueci o assunto. Uns dias depois eu estava orando, o Espírito Santo falou assim comigo, você tem sacrificado mais do que eu te pedi. Desde a sua adolescência, você não se limitou a sacrificar só o que eu te pedi. Você está sacrificando coisas que eu nem queria que você sacrificasse. Eu levei um susto. Falei, normalmente eu reclamo do contrário, da falta, não do excesso de dedicação. O Espírito Santo falou assim comigo, viva mais. Eu quero que você aproveite mais algumas dessas coisas naturais. Aquele negócio parece que explodia minha cabeça. Falei, se o senhor realmente está falando sério, eu tenho crédito. Lembrei da conversa com a minha mulher, falei, quero uma motona. Mas falei para Deus, não me dê o dinheiro. Se o senhor der o dinheiro, vai para missões. Minha prioridade é outra, me dê a moto. Aí eu vou entender que o senhor queria me dar, vou usufruir esse negócio sem culpa. E vou entender que o senhor deu junto um certo seguro espiritual, porque o trem é meio perigoso. Vou fazer a minha parte, não vou abusar, mas eu vou contar também com a sua, não só com a minha. Gente, não deu três meses. Aparece um camarada, gente comigo depois, mas não conheci, de outra igreja. Pastor, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor? Falei, pois não? O senhor está orando por uma moto? Falei, por que é que você quer saber? Eu, no momento, não gosto de entregar ouro. Ele falou, porque Deus me mandou te entregar uma moto. Eu fiquei meio revoltado. Falei para Deus, você dá para dar a moto? Vou dar para o meu pastor, não para o pastor da igreja dos outros? Ele falou, inclusive fui dar para o meu pastor. Ele falou, primeiro, eu não quero, não vou andar. Segundo, Deus mandou dar lá, se eu obedeço. Ele falou, isso para mim não é pessoal, filho, não vou comparar. Vai lá, atende o que Deus está falando, ou pelo menos vai checar. Aí, quando ele soube que de fato eu tinha feito uma oração, ele falou, é sua. Eu falei, mas não é motinha, que se for motinha, eu não quero. Eu pedi para Deus, eu não quero. É dessas custas. Ele falou, é pastor, uma Suzuki intruder, 1.500 cilindrada. Falei, é nóis. Mandei botar dois afoges, um de cura, um de cada lado, um atrás. Passei uns quatro anos botando aqui, falando em língua, gente. Você não tem noção. Deu o prazer aqui, me aumentou aqui, não me roubou. Agora, quatro anos depois, quando a gente começou a fazer as reformas aqui, Deus me disse, oferta a moto. Falei, está de brincadeira. Eu nunca fiz questão, eu não queria. Agora que eu gostei, o senhor pede. Por que você acha que Deus faz essas coisas? Deus olha para o Abraão e diz, vou te dar um filho. Abraão crê, empolga, recebe o filho, quando nasceu o filho, agora Deus diz, me dá o filho de volta. Bipolar? Não. Deus olha e diz, Abraão, mesmo quando eu te abençoar, não quero que nenhuma benção te gere tamanho apego e satisfação a ponto de eu perder o lugar mais importante. E Deus não está falando isso porque é carente, ele não precisa de nada. É porque ele sabe que é esse nível de relacionamento com ele que nos preenche. Ele diz, me dá o filho de volta. Abraão diz, é seu. Está aí. Deus diz, também não quero, pega de volta você. Eu só queria o lugar. Quem está entendendo? Falei para Deus, o negócio é o seguinte, estou te entregando, curti quatro anos, foi um treino. Falei, mas me prometi para mim que até os 50 anos me dão uma Harley. Fiz 49. É menos de um ano, eu sou um homem de palavra. Então se eu ouvir um papapapapá no estacionamento daqui a uns dias, pode ser eu. Agora, qual é o lance, querido? Nós não podemos olhar para isso e dar valor demasiado. Quem está entendendo? Também não vamos criar um evangelho onde diga, não é para comer e se fartar. Deus diz, é, mas não é para me esquecer. E de vez em quando, para que isso não faça te esquecer, humilhação, fome. Agora você tem dois caminhos. Você pode se embriagar com as bênçãos, como Noé fez, e Deus dizer, agora eu tiro para você acordar. Ou você ao longo do caminho de vez em quando diz, eu me imponho certas abstinências, restrições e privações. Quando eu completei 18 anos de idade, eu estava em um período de dois anos que eu decidi não assistir filme. Nunca vou pregar para os outros, é pecado ver filme. Eu falo, o quê? Cada filme, em média, duas horas, em vez de eu ficar enchendo minha alma com essas porcaria, eu vou aproveitar esse negócio em Deus. E durante dois anos eu não me perventi. Há momentos onde eu e você precisamos entender que tem coisas que Deus não precisa pedir. Se ele pedir, não tem nem discussão. Mas que nós precisamos entender o poder da abstinência. Quando os discípulos estão dizendo, nós abrimos mão de tudo, isso precisa nos ajudar a entender o que Paulo diz em 1 Coríntios 7. Ele diz, tendo tudo, mas nada possuindo. Como alguém pode ter tudo e não possuir nada? Em primeiro lugar, Deus pode te permitir usufruir coisas que não são suas. Mas ele também pode dar coisas que você olha e diz, eu tenho, mas não tenho. Não estou preso. Abro mão a hora que for. Meu coração não está nisso. Quem está entendendo? Então termino te perguntando mais uma vez, fome de quê? Diante dessa lição do deserto, eu e você podemos agir de forma diferente. Depende do coração de cada um. ao que Números 11, versos 4 e 6 mostra que os israelitas provados no deserto, como eles agiram. A Bíblia diz assim, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos, mas agora nossa alma está seca. Outra versão diz, nossa alma definha e não vemos nada a não ser esse maná. Deus está dizendo, tirei isso de vocês para compreender a importância do maná. Eles estão olhando dessa desgraça do maná. Nos roubou tudo aquilo. Porque tudo depende de como reage o coração. Aí você olha para Jesus, foi para o deserto. Humilhação do jejum, fome. E quando termina, não há fome que não era o desejo dele, fisiológico. O diabo diz, e aí, vamos pegar talho? Ah, ah. o que importa é o que procede da boca de Deus. Sabe, se você conseguir imaginar que Jesus mesmo cansado com fome, Samaria, tu andas dizendo, come, senhor, de segura a onda. Isso não é mais importante fazer a vontade de Deus, que é você ver que ele era norteado pela fome espiritual e não governado pela natural. Essas coisas precisam fazer a gente pensar. a entrega de coisas lícitas e até importantes, não só de coisas ruins, é tanto uma declaração de amor a Deus, como também o cultivo de uma mentalidade correta dos nossos valores. Então, nós precisamos de uma disciplina de jejum. Jejum não é uma coisa para uma vez na vida. Quando eu e você temos uma prática contínua, e não importa aqui o tipo de jejum, você está falando de jejum de um dia, jejum de vários dias, não importa se é uma abstinência de um jejum parcial, se é um jejum só na água ou outros tipos de abstinências, nos ajuda a nos manter alerta, eles não geram merecimento. Ou o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele não está falando de pecado. O contexto anterior, inclusive, falava de busca a Deus e de como ele se orgulhava disso. Mas depois ele diz, na verdade, considero tudo como perda. Nesse tudo estão todas as coisas boas e lícitas. Ele diz, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está dizendo, eu descobri um valor tão imenso nessa dimensão espiritual na pessoa de Cristo, que isso tudo aqui que dava importância, desvalorizou comparado com aquilo. Quando eu e você temos a percepção do espiritual, nós conseguimos diminuir o apetite das coisas naturais. Mas quando eu e você damos tanto valor a isso, inevitavelmente, Jesus se torna só tão importante quanto ou menos. E esse é o problema. Então ele termina dizendo, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. A Bíblia não está dizendo que você só vai ter Cristo e não tiver nada disso. Mas a Bíblia está dizendo que se você não desprender disso, você vai complicar o seu relacionamento com ele. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos ficar em pé para aparecer que está acabando. Agora que você ficou em pé e já apareceu que está acabando, deixa eu terminar com um texto do Bíblio. Durante muito tempo eu esteve, até nas minhas pregações e aqui para vocês, Amós 8, 11. Mas honestamente falando hoje eu olho para trás e durante muito tempo eu usei esse texto fora do contexto. Porque olhando só para ele eu dizia, Deus quer nos despertar. Durante muito tempo eu disse que falta para a igreja brasileira não é alimento. O que nos falta é fome. Então se Deus prometeu mandar fome, ele que nos desperte. Agora, se ter fome é responsabilidade dele? Então esse cristianismo sem vergonha que muitos estão vivendo é culpa dele que nos despertou fome? A gente não pode manter essa lógica. Se você olhar o versículo seguinte, o 12, Deus está dando uma palavra de juízo. Depois de dizer que ele envia fome não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, ele diz assim, andarão de mar a mar, de um extremo a outro, do norte ao oriente, correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor, que agora gerou fome neles, mas não acharão. O que Deus está dizendo é que eu vou julgar vocês. Vai ter fome, mas não vai ter saciedade. Como é que é, Deus? Volta os versículos 4 a 7, de Amoz 8, que aí nos ajuda a entender o contexto, não só o depois, mas o antes. Deus fala para um povo que esculhambava no pecado, mas se dizia povo de Deus. E aí, se você entende esse raciocínio do lado de cá, Deus está dizendo, vocês entupiram a alma de vocês com tudo aquilo que é contrário aos meus valores. Nunca respeitaram a fome. Agora eu vou ligar um botão para perceber a fome que vocês nunca perceberam, mas só para dizer, agora não dou. Vocês foram longe demais e perderam todas as oportunidades. O juiz não era fome. O juiz era a incapacidade de alcançar a saciedade dessa fome. Isso nos leva a um outro lugar. Se essa turma em vez de viver tanto tempo esculhambando no pecado, se empanturrando de porcaria em vez da comida saudável, tivesse feito um posicionamento antes, não seriam julgados da forma como foram. Eu e você não precisamos que Deus envie fome. Nós nascemos com fome dele. No nosso ser espiritual, o centro de gravidade é outro, a gente tem dito. Atrai e puxa para cima. Nós já falamos aqui que a carne concorre com aquilo e tenta nos amarrar no centro de gravidade que puxa para baixo. E vocês só temos a responsabilidade de tirar o entulho dessas coisas que engordam, que enganam a nossa alma, o nosso coração, para que a gente desperte e floresça naturalmente com essa fome. Algumas décadas atrás, Leonardo Ravenhill, autor de um clássico da literatura cristã moderna chamado Por que tarda o pleno avivamento, disse? O entretenimento tem se tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria. Isso que décadas atrás, quando ele falou, nós não sofávamos na internet que nem hoje não tinha seriado para maratonar e ele já assistia esse caos. Muitos de nós decidimos acreditar que os prazeres e a grande satisfação estão aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. O casamento foi uma das coisas mais extraordinárias na minha vida, mas hoje eu entendo só foi extraordinário porque eu e minha mulher decidimos viver nesse lugar para nos encher de Deus. Isso aqui, você pode se esforçar e nunca ter uma realização. E muitos, mesmo servindo a Deus, podem assistir um casamento e desmoronar porque talvez o outro não quis. significa que sua vida tem que acabar por isso. Não. Alguns podem alcançar dinheiro e prosperidade, mas a vida é cíclica e daqui a pouco você descobre que não tem mais nada disso. Nossa realização vai depender disso. Não. A Bíblia diz que na presença do Senhor a plenitude de alegria, que a sua destra delicia-se perpétua a mente. Eu acredito que a maioria de nós nunca entendeu ou viveu isso de forma profunda. Há um lugar de deleite aqui que os homens e mulheres de Deus chegaram aqui olhavam para o outro lado e diziam estou me lixando para vocês. É um Paulo e Silas açoitado, preso, com os pés pendurados no tronco dando glória a Deus. Orando e adorando a Deus. Aí você olha para os israelitas. Quando qualquer um dessas coisas bagunçava murmurava contra Deus, virava as costas para ele, algo precisa mudar. Eu me recuso a ser dos que pregam o Evangelho que Deus só dá deleite natural. Eu me recuso também a dizer que Deus nunca quer aquilo, mas sem sombra de dúvida que quando contrastamos o espiritual com o natural, isso aqui é muito mais importante. Então eu te pergunto mais uma vez, fome de quê? O que é que norteia a sua vida? O que é que faz você ter aquele negócio de dizer que a maioria de nós trabalha pelo pão? Nós trabalhamos pela subsistência. Será que nós conseguimos com Jesus dizer minha comida, aquilo que me move, pelo qual eu trabalho, dedico minha energia, boto meu foco, minha atenção, é a vontade de Deus? responda isso para si mesmo ou para o Espírito Santo que você não pode enganar, não precisa dizer para mim. Mas a pergunta a ser feita é fome de quê? O que é que nos norteia? Mas eu não vim falar isso para só botar um peso em você e te fazer sentir mal. Eu vim trazer uma mensagem de Deus para despertar seu coração. Deus está nos chamando para um tempo e para dias onde a gente faça uma escolha e dizer eu não vou viver nesse lugar, mesmo que Deus tenha me dado o melhor, eu não vou me prender aqui. Eu quero andar nesse lugar. À medida que os anos se passam, eu tenho uma crise crescendo dentro de mim. Meu amor, teve uma época que eu queria tanto algumas dessas coisas e orava, eu semeava e quando Deus começou a me dar colheita, alguma coisa estava acontecendo na maturidade e hoje eu posso um monte dessas coisas e não quero mais. Porque quanto mais você entende o que é esse valor, menos aquilo é importante. Fala com Deus aí no seu lugar por alguns instantes. Pode ser que hoje Deus só quer que você redefina uma maneira de viver e uma cultura. Pode ser que Ele te peça alguma coisa. Pode ser que você decida entregar alguma coisa que Ele não pediu. Vou me impor isso e meu conselho não faz se escorrendo as preces. Se você sentir isso como é que está em oração, pense bem, porque a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Isso é chamado da Bíblia de um voto de tolo. Agora, eu e você precisamos ter a sensibilidade de ouvir e perceber Deus. E o que eu estou falando aqui não reduz você a um crente sem vergonha se você percebe que está do lado de cá? Todos nós estamos em crescimento. O que nós não queremos é viver no estágio do crente carnal que depende dessas coisas e se satisfaz. Depois de anos buscando, servindo a Deus, achando que já andei até um pouquinho nessa caminhada. No mês de dezembro eu tive um flash. e eu comentei isso só com a minha esposa. Não, falei com o meu filho. Falei um flash. Parece que foi um momento que Deus abriu meus olhos. Eu me vi dando valor a algumas dessas coisas, que é muito menos do que era no passado. E a sensação que eu tinha na perspectiva da ótica de Deus é que eu era um animal dirigido só aos seus instintos. Foi assustador o que eu vi. Aquele negócio do jeito que apareceu sumiu. E eu falei, Deus, o que é isso? O Senhor me diz, eu quero que você enxergue a diferença entre uma coisa e outra com tamanha clareza. Não só para que a sua vida seja intensa do lado de cá. Mas eu quero que você leve o meu povo a um lugar de entendimento. Então eu decidi que esse ano de 2022 vai ser um dos anos de maior dedicação a essas abstinências, a essas privações autoimpostas. Não porque eu não posso ter isso. Mas porque eu não sou louco de deixar isso aqui me cegar para o que Deus tem de melhor. E a boa notícia é que eu não caí sozinho. Vocês vão cair comigo. Fala com Deus. Enquanto você olha, eu quero orar por você, mas não precisa ficar ouvindo minha oração. Espírito Santo, nós precisamos tanto do entendimento espiritual. e eu suplico nessa noite, abre os nossos olhos. Que assim como quando Ananias orava por Paulo, escamas caíram dos seus olhos, de forma que a visão lhe foi restituída, abre os nossos olhos espirituais. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro por um toque do Senhor. Muito mais do que refletimos em verdades tão importantes, eu oro que cada um saia desse lugar debaixo de um toque de Deus. Eu oro que haja despertamento. Eu oro que haja uma santa provocação no íntimo de cada um de nós. E mais do que apenas ser provocados, eu oro que haja resposta, que haja correspondência. Queremos viver, ó Deus, não apenas um tempo específico ou alguns dias de avivamento, nós queremos viver uma vida profunda no Senhor. e nesse momento quando o Senhor nos convida, expressando não uma imposição que nos pune, mas um convite amoroso para que nós possamos te desfrutar mais e melhor, nós queremos corresponder contigo. Ajuda-nos, Senhor, para que isso não seja apenas um momento emocional que termine com essa reunião, mas que algo possa nos alavancar e continue além desse momento, nós clamamos em nome de Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus.